Agro Agora, um oferecimento, Agro MT, Bio Vida, RUT Brasil e Grupo Queiroz. O desejo de quase todo profissional é conquistar o emprego dos sonhos e se tornar uma referência na sua área de atuação. No agronegócio também é assim, mas o que será que eles precisam para alcançar isso? Um mercado cheio de oportunidades que vai muito além da produção dentro da porteira. Eles estão de uma ponta a outra da cadeia, nas revendas, indústrias, instituições, startups e em várias atuações que são essenciais para o negócio e que contam com profissionais cada vez mais especializados. Olá, eu sou Adriane Steinmet e no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho no agro. E para falar sobre este assunto eu recebo a engenheira agrônoma, consultora em agronegócios, Alessandra Dessicino. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada pela sua participação aqui no Agro Agora. É uma honra ter você aqui comigo. Olá, Adriane. Olá a todo mundo que está acompanhando. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês. E vamos conversar sobre todas as competências e também o que o mercado pontua para os profissionais que estão atuando no agronegócio. Alê, apesar da crescente expansão que nós temos visto aí que o agronegócio tem passado, o nível de especialidade e de profissionalismo dentro do agronegócio é cada vez maior. Ainda existe espaço aí para quem quer se destacar nesse setor? Pessoal, nunca o mercado teve tantas oportunidades e vagas propícias para profissionais que se destacam. Tem muita vaga e falta ao mesmo tempo profissionais. E aí aqui a sugestão e a dica que eu dou para esse ponto é os profissionais estarem atentos a tantas movimentações. Esse olhar hoje que nós temos e acompanhamos em diversas empresas, principalmente as que lideram no agronegócio, é essa oportunidade e a crescente nos times. Então se você busca e quer alcançar, tem oportunidade, basta você estar atento e se desenvolver para as habilidades que o agronegócio 4.0 e 5.0 buscam nos profissionais. Bom, e já que nós temos então aí espaço para esses profissionais, quais são as habilidades, as características fundamentais que eles precisam ter para se tornarem aí autoridades dentro das suas áreas de atuação? As principais habilidades hoje que nós vemos e que a gente sempre instiga e desenvolve os profissionais, principalmente os focados para alta performance, é você desenvolver o seu relacionamento, a boa comunicação, o planejamento, tanto da atuação e muito alinhado com as estratégias da empresa, o fator empatia, tanto pensando na sua equipe quanto no agricultor, no produtor rural que você vai estar realizando o seu contato técnico, comercial ou de geração de demanda, gestão do tempo, no momento em que nós temos diversas atividades, uma grande amplitude de demandas, a boa gestão do tempo é fundamental e isso depende exclusivamente do profissional em desenvolver e a boa notícia é que todas podem ser treinadas. Além disso, a gente mostra e faz indicações para que você busque esse desenvolvimento evoluindo, porque todas as nossas demandas técnicas, agronômicas, a parte de somar dentro da lavoura, ela é altamente complementada com essas ações que a gente pode ter fora da porteira. E Alê, qual que é uma dica aí que você poderia compartilhar para que esses profissionais tenham essa alta performance, algo prático assim que eles podem colocar já em prática? A primeira coisa que eu sugiro é o bom planejamento e esse é um ponto em que tanto nas mentorias quanto na consultoria, eu também indico que busquem, por exemplo, processos de coaching com profissionais que são especialistas, é justamente começar com autoconhecimento para que você consiga entender como você pode se desenvolver. Quando vem aqui para a mentoria, que já vem para a consultoria conosco, eu recomendo nós utilizarmos ferramentas de planejamento, gestão, acompanhamento, performance, indicadores, resultados, que vão dar um painel, uma visão de todo o processo e vai dar mais clareza dos gaps e onde a gente está fazendo o gol, onde a gente está acertando. Então essas seriam as principais dicas. E como que você percebe, Alê, que vai ser esse profissional do futuro? Como que é, que é bem diferente do que era alguns anos atrás, quando tudo estava começando, como que você entende que será esse profissional do futuro dentro do agronegócio, tanto ou dentro da porteira ou fora da porteira? O profissional do futuro, ele começa com o presente. Então para quem quer continuar com uma boa atuação, fazendo a diferença, tanto nas equipes, quanto dentro de projetos, na sua própria atuação técnica, a recomendação é que atente e que faça esse desenvolvimento, esse diagnóstico, de onde ele pode melhorar e com isso ter mais assertividade. O profissional, diante de tantas habilidades que a gente procura, indica e vê esse grande diferencial, ele precisa evoluir nesses principais pilares e desenvolver de uma forma muito assertiva, porque as empresas estão em constante mudanças, o mercado está com mudanças muito velozes e o produtor rural dentro do campo, ele tem evoluído, principalmente com a chegada das novas gerações, dos sucessores. Então há 15, 20 anos a forma como nós lidávamos com o produtor rural, olhando hoje o mercado em pleno 2021, é completamente diferente. Então o profissional tem que se adequar, tem que profissionalizar e se atualizar para essas novas demandas. E o que nos trouxe aqui vai ser completamente diferente da geração que está entrando, dos novos perfis que estão chegando, perfis totalmente informatizados, digitais, com uma rapidez de raciocínio, com uma capacidade analítica de cenários muito mais rápida. Então o profissional precisa acompanhar, entender e respeitar e ao mesmo tempo estar preparado para diferentes pilares que ele vai encontrar dentro do campo. Alessandra, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada por ter contribuído aqui com a sua experiência para esses profissionais que estão buscando se destacar no mercado dentro do agronegócio. Adri, eu que agradeço o convite. Aqui a gente vai acompanhando, são diversas, dezenas de empresas que nós acompanhamos e realmente um ponto muito comum em todas elas é essa oportunidade que tem, essa busca e treinamento constante para esses profissionais, o desenvolvimento. Porque o mercado está cheio de oportunidades aí para quem quer fazer a diferença, ter autoridade e relevância no mercado. Fico aí super à disposição e parabéns por essa iniciativa, por esse programa aí que está somando para todos nós. Super beijo! Vamos ver agora o que esses profissionais têm feito na prática. Utilizo as ferramentas de mentoria da Alessandra Desicino para aprimorar as minhas habilidades frente à gestão comercial, à gestão territorial e ao desenvolvimento de mercado e prospecção de canais e clientes em potencial. Para que eu possa entregar um melhor resultado ao meu cliente e também ter a melhor e mais perfeita estratégia organizacional. Se você gostou desse programa, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Siga o Leia Agora e a Adriane Steinmetz. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau! 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 Tchau!